Nossos brigadeiros de maracujá, gente, tá maravilhoso aqui o cheiro, gente Fala pessoal aí do canal, como é que eu vou vocês? Tudo bem? Gravando mais um vídeo aí para o nosso canal, o canal Ronaldo do Carmo No vídeo de hoje, gente, eu vou estar trazendo para vocês uma receita de brigadeiro de maracujá Uma receita gostosa e maravilhosa, olha gente, super excelente, deliciosa Que você pode estar fazendo para a sobremesa, certo aí para o que vocês quiserem, ok, gente É isso para ficar maravilhosa e muito fácil de fazer, ok, gente Vamos lá para o nosso preparo, o nosso delicioso brigadeiro de maracujá, ok, gente Vamos lá Pessoal, para essa receita, eu vou estar usando aqui 3 maracujá grande, certo? Que eu já tirei aqui, certa poupadela, certo? Eu vou estar colocando aqui no nosso liquidificador para bater Eu vou estar batendo no liquidificador, mas se você tiver o processador, pode bater também Que dá super certo também Vou estar batendo, vou colocando aqui no nosso liquidificador Certo? A poupa E vou estar batendo aqui, vixi Você vai colocar aqui na sua panela, certo? Eu não vou coar ele, gente, porque eu gosto da crocança do maracujá, certo? E aqui eu vou estar colocando duas colheres de sopa, de açúcar, vou estar usando aqui o açúcar demeral, eu vou estar colocando aqui, certo? Vou estar levando aqui para o nosso fogo, gente, até virar uma espécie de geleta Só trouxe aqui a minha poupa, certo? Para o fogo, certo? Agora eu vou estar deixando ela aqui, mexendo, sempre, gente Não pare de mexer, certo? E vamos estar deixando ela aqui, gente, virar uma geleta, ok? Vamos deixar reduzir aqui até que eu vire uma geleta, certo? Assim que essa geleta aqui estiver pronta Então, pessoal, a nossa poupa aqui já começou a ficar a reduzir, certo? A virar uma espécie de geleta Aqui eu vou contar três minutos, gente Eu vou estar desligando o nosso fogo, tá aqui? A gente está misturando o restante do nosso ingrediente Tá aqui, gente? Vamos como já está Então, pessoal, voltando aqui com o nosso brigadeiro de maracujá Depois que vinha a geleta, gente Eu vim aqui com o restante do nosso ingrediente Com a lata de leite condensado, certo? 395 miligramas Vou estar colocando aqui Vim aqui, gente Com a colher de sopa do nosso creme de leite Eu vou estar colocando aqui Uma colher de sopa Vou estar colocando aqui Uma colher de sopa de margarina, certo? E aqui a gente vai estar levando para o nosso fogo, tá ok? Nosso fogo a gente vai estar misturando, certo? Já trouxe aqui para o nosso fogo Certo? Vou estar usando aqui essa panela O ideal, gente O ideal, gente Que você faça isso É uma panela mais grossa, certo? Tipo uma panela de ferro Como eu não tenho uma panela de ferro Eu vou estar usando Nessa aqui mesmo Mas eu vou estar controlando aqui o fogo, certo? E não vou parar de mexer Até que ela venha Surtir um ponto de brigadeiro de luta Ok, gente? Vamos estar mexendo bem Até que o nosso brigadeiro de maca já deu ponto Ok, assim que estiver dando ponto Eu volto aqui para mostrar para vocês A gente vai mexendo, mexendo, gente Mexendo Certo? Até o ponto dele, viu? Vai demorar um pouquinho Mas aí você continua mexendo Não pare de mexer, viu, gente? Com essa aqui, nossos brigadeiros A gente já está quase na ponta, né? Você faz assim Ela começa a aparecer Vindo na panela Ó Tá vendo? Já está Ponto aqui Já está no ponto certo Aqui Vou estar deixando aqui mais três minutinhos Certo? E vou estar desligando o fogo Tá vendo, gente? Nosso brigadeiro já está pronto Então, pessoal Aqui está O nosso brigadeiro já está pronto Tá vendo, gente? O ponto do brigadeiro é esse aqui Quando você puxa Faz isso aqui Tá vendo? Porque ele se junta todo Tá vendo? E não se separa mais Esse aqui é o ponto certo Do nosso brigadeiro Tá vendo? Você faz isso aqui Dá essa aqui uma nota E puxa E ele se junta Tá vendo? Ele não se solta mais Então, esse aqui É o nosso ponto do brigadeiro Aqui, tá vendo? Então, pessoal Voltando aqui O nosso brigadeiro Vou estar colocando ele aqui Num prato Para poder esfriar Certo? Vou espalhar ele aqui Certo, gente? Para poder esfriar mais rápido Certo? Assim que tiver frio aqui Eu volto aqui Para mostrar para vocês Então, pessoal Voltando aqui Com o nosso brigadeiro de maracujá Já esfriou Certo? Vou estar fazendo Vou estar usando Vou estar usando Essa corrente de sobremesa Aqui, gente Como medida Certo? Vou estar passando aqui Um pouquinho de Manteiga Nas nossas mãos Minha mão está limpa Gente Vou estar passando aqui Que é para facilitar A bolinhação Do nosso brigadeiro Vou pegar mais ou menos Né? Essa quantidade aqui Certo? Vou fazer as nossas bolinhas Então, dessas pessoas A gente Vou estar usando Essas forminhas Aqui Certo? Vou estar enchendo Elas todas aqui Certo? Assim que terminar Eu volto aqui Com vocês Pessoal Aqui está Nossos brigadeiros De maracujá Essa receita A gente rendeu 30 brigadeiros Certo? Aqui está Nossos brigadeiros De maracujá Gente Tá maravilhoso Aqui o chico Rendeu 30 30 brigadeiros Gente Eu passei No açúcar Demerara Certo? Aí Passei no açúcar E depois Eu tirei o excesso Dino Aqui está Nossos brigadeiros De maracujá Nosso brigadeiro De maracujá Vamos estar experimentando Aqui Está abrindo Aqui Gente Só para vocês Verem a cremosidade Dendo Ó Cremoso Não está experimentando Aqui Gente Maravilhoso Obrigado Só vocês Fazendo Para experimentar A vida Muito bom Todas as vezes É mais um vídeo Do nosso Nosso canal Isso daí São os brigadeiros De maracujá Para vocês Fiquem com Deus Gente Até o próximo vídeo Tchau